E aí eu lembro que eu comecei a chorar. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre perrengues de viagem. Mais necessariamente os perrengues que eu passei durante o meu último mochilão. Os perrengues são inevitáveis, né? Não tem como a gente falar que mesmo viajando, sei lá, mais de quantas vezes, você nunca vai passar por nenhum perrengue. Com certeza a prática leva a uma certa perfeição e quanto mais você passa por aquela mesma situação, mais experiente você estará. Mas isso não evita que 100% dos perrengues sumam e você não passe por mais nenhum e sua viagem seja 100% perfeita. Bom, os perrengues começaram logo no primeiro dia, porque como muita gente sabe, esse foi o primeiro mochilão da minha vida. Foi a primeira vez com uma mochilão nas costas. E vocês não têm noção de como eu estava nervosa no dia do embarque. Parecia que eu nunca tinha viajado na vida. Só pelo fato de ter uma mochilão nas costas, de ser um mochilão, uma viagem totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito até então, parecia que eu nunca tinha viajado e eu estava bem nervosa. Esses primeiros dias, para até você acostumar com aquele peso da mochila, mesmo para mim que faço pilates já tem dois anos e pouco, doía muito, cara. Doía muito as costas. E aí eu me lembro no aeroporto, quando eu cheguei em Londres, porque o meu voo saiu de São Paulo, foi até Londres, e de Londres eu peguei uma conexão até Berlim. E a conexão era curta e o aeroporto de Londres é gigantesco. É enorme. Enorme. Então eu sempre falo, pega pelo menos uma conexão de duas horas para você ter certeza de que vai dar tudo certo. E aí no telão eu falava assim, voltar para Berlim é no terminal C. Beleza, lá foi a Michelle se desbundar para o terminal C, que eu estava no B. Quando eu cheguei lá e estava tranquilinha no aeroporto, no terminal C que eles me mandaram, olhei para o painel, faltando 20 minutos para começar o embarque, mudou para o terminal B, que era o terminal que eu estava desde o começo. Aí fui lá eu pegar um trenzinho de um terminal para o outro, andar mais um pouco, correr. Cara, eu lembro que eu cheguei, entrei no voo para Berlim suando, mas assim, com uma caatinga péssima, porque a gente já tinha pegado um voo de 11 horas, né? Eu já tinha saído da minha casa 24 horas atrás. Estava precisando de um banho, estava correndo que nem uma louca, com aqueles pesos todos nas minhas costas e na minha frente. Gente, sério, foi tenso, mas isso ninguém mostra, né? Uma outra situação também que envolvia a minha mochila e tudo mais, é que a mochila da frente, ela carregava minhas câmeras, meu computador. Então lá em Budapeste, quando eu saí para pegar o meu ônibus, do lugar que eu estava até a estação de ônibus, era um tempão, assim, eu fiquei procurando algumas vezes em qual dos pontos eu pegava o tal do ônibus que me levasse até a estação central. Tentei pegar um ônibus, não era aquele ônibus, tentei pegar o outro ônibus, também não era aquele, até que eu encontrei alguém que conseguiu me ajudar. Mas, envolvendo isso tudo ainda, tinha a chuva. Estava chuvando demais, mas assim, demais. Eu não tinha guarda-chuvas, eu tinha uma capinha de chuva que protegia, assim, minha cabeça, a capa de chuva do mochilão que vem, mas que, né, passa ainda um pouco de água, e a da frente, a mochila da frente, eu fiz o seguinte, eu coloquei a mochila em mim, e depois coloquei a capa de chuva. Então parecia que eu tinha um barrigão, porque a capa de chuva eu fechei, e aí a mochila ficava dentro. Só que, como a capa de chuva não era tão maior pra mim, né, a ponto de caber ali uma mochila cheia, toda redondinha, e como se eu estivesse grávida, a capa de chuva ficava muito, muito apertada em mim. Eu lembro que às vezes eu ficava até respirando mais forte, porque era o único jeito de não olhar a minha mochila da frente. Então eu me colocava num casulo, assim mesmo, a minha mochila dentro da minha capa de chuva, e ficava assim, ó. Não posso respirar muito forte. Só que aí, um senhor muito querido, que tava fazendo uma obra lá, um cara que tava lá na obra, furando o chão e tal, ele viu a minha situação, ele pediu pra que eu esperasse, eu já fiquei um pouco desconfiada, mas ele falou assim, ah, espera aqui um pouquinho, eu tenho um negócio pra você. E eu fiquei, ai meu Deus, será que eu espero, será que eu não espero? Mas eu pensei em esperar, ele logo depois de um minuto, voltou com uma capa de chuva de plástico, dessas, meio que são descartáveis, sabe, que é como se fosse uma sacola gigantesca, e aí ele me deu a capa de chuva, e falou que era pra eu ficar mais confortável. Então, teve esse perrengue todo da capa de chuva, mas teve uma alma bondosa também, que me ajudou. Lá em Hamburgo, lá na Alemanha, teve uma situação engraçada. Eu, como vocês sabem, peguei a Airbnb na maior parte dos dias, né, a minha principal hospedagem foi o Airbnb, então, ficava na casa de alguém, muitas vezes eu alugava só o quarto, então eu tinha contato com o host e tudo mais, e eu tava na casa dessa senhora, que era muito querida, ela era fumante, isso não tava escrito no Airbnb, então, no primeiro dia foi bem difícil, porque eu sinto muita dor de cabeça, quando eu sinto cheiro de cigarro, mas enfim, né, fiquei lá, não reclamei nem nada, ela era um doce de pessoa, e aí, no dia seguinte, né, eu falei, bom, o check-out é às 11, né, e ela, sim, é às 11, deu beleza, acordei cedo, novei meu cabelo, comecei a trabalhar no computador, e no meu computador, o horário ainda tava do Brasil, então, tinha uma diferença, ele difuso, e pelas minhas contas, tava dando tempo, então, eu tava lá trabalhando, tranquila, na cama, e aí, ela abre a porta e fala, é Michelle, o check-out é às 11, eu falei, sim, eu sei, ela falou, mas é às 11 e 15, eu falei, cara, mentira que é às 11 e 15, eu achei que fosse 10 e 15, por conta ali das matemáticas que eu fiz, do fuso horário e tudo mais, na verdade, era às 11 e 15, e o meu ônibus, meu Flixbus, saía de Hamburgo, às 11 e 45, eu tinha, tipo, meia horinha, pra sair de lá, pegar todas as minhas coisas, fechar mochilão, fechar computador, me arrumar inteira, colocar casaco, sair correndo, porque era 20 minutos andando da estação, mas no final deu tudo certo, eu lembro que eu fiquei, tipo, me desculpando, falando, cara, por favor, eu não lembrava disso, desculpa, 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 e ela não me deu uma nota baixa no Airbnb ainda, ainda bem, ainda bem, ainda bem, porque eu pensei, cara, ferrou, né, ela vai achar, meio que menina folgada, mas ela viu que eu de fato, achava que era 10 e 15, e eu tava totalmente perdida, e quase perdi o ônibus. Um outro perrengue foi em Bratislava, foi um dia onde eu tava começando a ficar doente, eu só tinha 24 horas na cidade, naquela cidade, e eu precisava visitar o tal do castelo no domingo, porque no domingo ele era de graça, e se eu fosse deixar pra visitar o castelo na segunda, uma, talvez não daria tempo de fazer outras coisas que eu queria, e dois, eu teria que pagar 10 euros, e eu pensei, cara, eu não vou pagar 10 euros, se hoje é de graça, e lá foi a Michelle, com um pico de febre, eu tava tipo, sei lá, com quantos de febre, mas eu sentia que eu tava muito mal, sabe assim, que o primeiro dia de gripe que você tá acabada, eu tava nesse dia, tava, pra mim tava tudo horrível, pra mim aquela cidade era feia, o dia tava nublado, tava chovendo, tava frio, tava ventando, um vento, que eu quase era arrastada, assim, sério, foi um dia que não tinha ninguém na rua, sabe, tava depressivo, e eu tava morrendo de dor de cabeça, com o nariz todo trancado, pensando que, meu, eu tô pegando toda essa chuva, só vai piorar, enfim, deixei minhas coisas no Airbnb, pensei, não, eu tenho que ir no bendito do castelo, lá fui eu, só que, cara, eu não tava muito bem na cabeça naquele dia, minha sanidade já tava meio abalada, eu tava subindo o morro, eu tinha que subir uma ladeira, assim, pra ir pro castelo, fui escolher logo o ponto turístico mais longe do meu Airbnb, mas tudo bem, e aí eu lembro que eu comecei a chorar, tipo, com dó de mim, sabe, dó daquela situação, eu falei, meu, só eu nessa cidade, eu tô andando aqui, se o castelo tiver fechado, será que é de graça mesmo hoje? Comecei a chorar, eu chorava, eu falava, não, não, eu vou conseguir, mas enfim, né, coisas da vida. Uma coisa que foi um problema técnico, mas pra mim foi um perrengue, já que eu trabalho com isso, foi que no meu primeiro dia em Berlim, assim que eu cheguei na cidade, essa camerazinha aí, ó, que tá falando com vocês, do nada parou de funcionar, ela gravava a hora que ela queria, ela parava a hora que ela queria, eu tava gravando e o negócio parava, e eu pensei, meu Deus, ferrou, não vou mais gravar vlog, vai ser péssimo, ai meu Deus, as pessoas não vão ver nada, aí a Bruna conseguiu consertar. Até comentei isso, sobre isso no primeiro vlog. E outra coisa também que aconteceu, que eu não comentei, mas porque eu também fiquei muito abalada, e meio que cagou com o meu dia naquele dia, foi em Praga, que eu tava gravando, eu tava gravando a universidade, onde Einstein deu aula lá, Carolina University, e eu lembro que eu peguei e falei assim pra minha amiga Manuela, que tava lá, meu, calma aí que eu vou pegar a Osmo pra fazer um take bem legal dessa universidade, e aí quando eu abri a caixinha, a Osmo caiu assim ó, da altura de onde eu estava em pé, segurando, no chão de paralelopípedo, na hora. A Osmo é uma câmera super sensível, que tem um gimbal, que é um lance que vai mexendo 360 graus, pra deixar a filmagem mais smooth possível, mais estável possível, estabiliza super bem. Era a primeira vez que eu tava usando aquela câmera, então ela ficou arranhada e parou de funcionar. Ela não ligava mais, o gimbal tinha estragado, ele ficava tipo girando pra todos os lados. E aí eu comecei a chorar, é lógico, porque afinal de contas eu paguei caro, eu trabalhei pra conseguir aquele instrumento, que era mais uma coisa, um equipamento pra me ajudar nos vídeos, pra levar conteúdo pra vocês. Então aquele dia foi bem triste pra mim, mas aí eu lembro que eu tava tentando manter a pose, e aí minha amiga falou, cara, se tu quer chorar, pode chorar, porque eu já ia estar chorando. E daí eu desabei em lágrimas, no meio da praça lá de Praga, ninguém entendendo nada. Mas aí depois de uma meia horinha assim, eu pensei, não, não posso deixar isso bala meu dia, guardei a câmera e segui o dia. Aí naquela mesma noite eu cheguei no rosto e comecei a pesquisar sobre, o que eu poderia fazer, enfim. E cara, foi muito louco como eu resolvi esse rolê, porque agora a Osmo tá funcionando normal. Só tem, claro, os arranhões, porque ela caiu no chão. Mas o gimbal tá funcionando, eu gravei ela, usei ela em outros vídeos, em outros dias do Mochilão. mas eu fui procurar vlogs e coisas na internet e eu encontrei um velhinho, era um velhinho mesmo, devia ter uns 60 anos, ele vloga. E aí ele falando que deixou a Osmo dele cair no chão por conta de um susto que ele levou, sei lá o quê, e aí ele mostrou mais ou menos como ele segurou a câmera pra que ela voltasse a funcionar. Eu fiz isso, e não é que ela voltou. Então assim, né, vivendo e aprendendo com velhinhos na internet. Vou guardar esse vídeo pra sempre? Sim, o dia que o velhinho só voltou à vida. Olha, até flipa! Ó, o que que é flipa? Virou pra mim. Ó, virou pra você. E aí? Teve outro rolê também em Hamburgo, que foi muito engraçado, que eu visitei um submarino que fez parte, né, que foi utilizado durante a Guerra Fria, e era um dia em que não tinha muita gente naquele museu, entra poucas pessoas também por vez, porque era um submarino de verdade, então, né, ele é um pequeno, estreito e tal, e eu lembro que tava só eu no submarino, e uma família de pai, mãe e filha. E aí eles estavam conversando, eles eram dos Estados Unidos, e eu não tava junto com eles, então eu tava na minha, fazendo vlog e tal. Aí eu lembro que eles saíram, né, tipo, foram pra outra sala, continuaram visitando o submarino, que era tudo muito estreito, tinha vários andares, era meio até claustrofóbico. Eu lembro que na hora eu fiquei com medo, olhei pro lado e falei, meu Deus, eu tô com medo aqui, o que eu vou fazer? Eu saí correndo até encontrar de novo a família, e fiquei fingindo costume, fiquei, tipo, aonde eles iam eu ia atrás, sabe? Sério, eles decidiam ver alguma coisa e não ver outra coisa, eu fazia a mesma coisa, porque eu não queria simplesmente ficar sozinha dentro do submarino, e eles ficavam pensando, tipo, tá, por que que essa mina tá nos seguindo? Mas aí cada vez que eles olhavam pra mim, eu tava gravando, olhando pro outro lado, mas se eles apertavam o passo, eu apertava o passo também, e ia junto com eles. medrosa. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo em Viena, que não foi tão engraçada assim, é que eu, enquanto buscava o meu Airbnb, né, ainda em casa, um mês antes de fazer a viagem, que eu reservei tudo com antecedência, eu comecei a pesquisar o meu Airbnb perto dos lugares que eu mais queria visitar, então eu queria que o meu Airbnb fosse perto da casa de Mozart, né, em Viena e tudo mais, e eu olhando o mapa, e achando, meu, olha ali como o Airbnb é perto. No dia que eu tava lá, e eu comecei o meu dia, eu pensei, ah, eu vou sair um pouco mais tarde hoje, porque é super pertinho do lugar onde eu vou começar o meu dia. Coloquei no mapa, eram 40 minutos andando até a casa de Mozart. Cara, era um lugar ainda muito bom, era muito bonito o lugar que eu tava, só que eram 40 minutos da casa de Mozart, e na minha cabeça era tipo 10 minutos andando, então, lá foi a Michelle andando 40 minutos, eu lembro que eu fiquei bem decepcionada nesse dia, eu falei, como é que é possível eu não ter visto isso na hora? Mas faz parte. Uma outra coisa também muito engraçada é que uma velhinha que vendia biscoitos veganos em Nuremberg me parou na rua e daí ela falou que os biscoitos dela eram tradicionais da cidade, mas na versão vegana e tal, e daí eu falei, bom, que legal, eu sou vegana, e a gente começou a conversar, a gente começou a falar sobre produtos orgânicos, eu comecei a falar sobre o veganismo no Brasil, e a gente ficou ali, sabe, conversando por algum tempo e eu pensei, agora eu vou ter que comprar os benditos biscoitos dessa moça, né, porque eu não vou, tipo, simplesmente falar, ai não, obrigada, até porque ela me deu um pra degustar, eu experimentei, realmente muito gostoso, mas na hora de comprar o pacote de biscoito com 5 bolachas custava 15 euros. Gente, 15 euros é tipo, sei lá, 70 reais, ou quase isso, 10 euros é uns 50 reais, é, então, é tipo, 60 reais num pacote de biscoito, tudo bem que o biscoito era ótimo, mas eu tive que pagar 15 euros por ter sido tão querida com a moça e por ter ficado com pena de dizer não. Um último perrengue pra terminar esse vídeo que já deve estar ficando longo demais foi quando eu e a Manuela, a gente andou uns 25 km em Praga, todas as ruas são de paralepípedo, eu tava de Vans, que é um sapato que tem um solado bem fino, e eu tava, tipo, parecia que tava encostando no chão enquanto andava, não tava sendo nada confortável, a gente tava cansadíssima, a gente olhou uma pra outra 10 horas da noite e falou, vamos descalço, vamos. A gente tirou o tênis e foi andando de meia pro Airbnb, a gente andou 30 minutos por dentro da cidade de Praga de meia com, segurando o sapato na mão, e aí indo, parecia, tipo assim, se tivesse de salto as pessoas entenderiam, sei lá, mas elas viam um certo tênis na nossa mão e ficavam, cara, por que essas meninas tão andando descalço, sabe? E foi a melhor coisa que a gente fez, porque o nosso pé tava doendo muito e a nossa meia a gente teve que jogar direto no lixo, porque chegou preta no Airbnb. Esses foram os perrengues e historinhas de viagem que eu quis contar com vocês, falar um pouquinho mais, compartilhar essa parte que às vezes eu acabo não contando em outros lugares. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários alguma história que você passou durante uma viagem, um perrengue, uma história engraçada, alguma coisa que você queira compartilhar. Também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito e dá um like nesse vídeo se você ainda não deixou o seu like, tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo e tchau!